São tantos sonhos frustrados, meu irmão Tantos projetos jogados ao chão Sem ter ninguém pra acreditar Que sonhos vão se realizar Sem ter alguém com quem contar Penso logo em parar Mas eu tenho algo para lhe dizer Deus não desiste de você Cada palavra, cada ponto, cada vírgula Deus vai fazer acontecer Deus tem projeto de vitória pra você Então desiste porque Dessa luta você vai ganhar A gente tem o Deus que impedirá Seu arquiteto é o Senhor E o decorador é o Deus do amor